Ei, Marijane, quando tu estacionou o carro, tu puxou o freu de mão, não foi? O que é freu de mão? Puxou o freu de mão, não foi? O que é freu de mão? Aperta o balcão, vá. E aí, Marijane, quando tu estacionou o carro, tu puxou o freu de mão, não foi? O que é freu de mão? Mentira do caralho, como é que não matou ninguém que tava ali?